Olá, Giovana Santaella, hoje estamos aqui para uma conversa, um papo com a Gi, essa querida que faz parte do Impulso Eco na Real desde o início, porque ela fez parte da primeira turma, que foi a turma piloto da jornada do Ego ao Eco, a nossa jornada baseada na teoria U, que foi por onde a gente começou o Impulso Eco de fato. E uma alegria estar aqui com você, Gi, gratidão pelo convite, gratidão, digo, gratidão por aceitar o convite. E fala um pouquinho de você, então, antes da gente começar, se você pudesse apresentar um pouquinho, por favor. Sim, é um prazer estar aqui também, Carol. Muito gostoso relembrar como a gente começou, como a gente se conectou pela primeira vez, através da jornada da teoria U, e depois as coisas foram fluindo de uma forma tão bacana, construindo a comunidade, fazendo parte junto com vocês, eu estou super feliz de estar aqui. E falando um pouquinho de mim, então, eu sou a Giovana, senta ela, eu sou mãe, empreendedora, a minha consultoria, que é a Egrégora, é uma consultoria voltada para os pilares de gestão, desenvolvimento humano e bem-estar. Tenho uma jornada de 11 anos antes de ser consultora como dentro da área de gestão RH e gestão de negócios, em grandes corporações, enfim. Saí do mundo corporativo há aproximadamente três anos, então estou nessa jornada aí de empreender e nesse caminho conhecendo pessoas incríveis como a Carol e todo mundo que eu conheci na comunidade, então bem animada com tudo isso que a gente está vivendo juntos, né? Então, acho que é isso. Muito bom, gratidão, Gi. E lembrando que quando você fez a jornada do Aguá, que você estava grávida do Pedro ainda, né? Foi, é verdade. Pedro, que já vai fazer dois aninhos daqui a pouco, né? É, é verdade, bem lembrado. Acho que já foi um chamado desse portal da maternidade, né? Total, total. Muito bom. Então, vamos lá, para a gente, eu queria convidar para a gente começar com o centramento, que é a forma como a gente começa todos os encontros na comunidade, né? Assim, pelo menos também a gente pode se centrar realmente e as pessoas também podem ver um pouquinho como é que a gente começa os nossos encontros. Vamos lá? Vamos. Vamos. Então, tá bom. Então, vamos trazer atenção para aqui agora. Projetando os olhos para baixo ou fechando os olhos. Vamos tomar algumas respirações profundos. Vamos. Nos conectando com este momento presente, neste aqui e agora. Colocando atenção nesse momento no nosso coração. Acolhendo o que está vivo. Sentindo. E ao mesmo tempo percebendo que tudo que a gente cultiva no coração, a gente emana. Então, vamos começar a perceber essa conexão entre o dentro e o fora. Essa conexão entre a nossa consciência individual e a consciência coletiva. Essa consciência. Na nossa conexão. Na nossa conexão com a gente mesma, com a nossa essência, com as pessoas ao nosso redor, com os outros seres, com a natureza, com o cosmos, com o todo. Essa consciência de que somos todos um, somos todos fractais de uma única consciência. E quando a gente cultiva. E quando a gente cultiva desde o nosso coração, com a guiança do nosso eu superior, da nossa essência. Quando a gente cultiva. Quando a gente cultiva o autoconhecimento, as relações, a construção de vínculos. A gente vai ampliando a nossa consciência e nos conectando cada vez mais com a nossa essência e manifestando os nossos dons e talentos. E a força de fazer isso juntos, em comum, unidade, nos permite expandir cada vez mais. Para encerrar, vamos visualizar uma luz dourada que vem do cosmos, vem das esferas celestes. E tudo que está acima de nós, que a gente não pode ver, mas pode sentir. Sabedoria universal. E uma luz dourada que vem entrando pelo topo da nossa cabeça. Ela vai sendo distribuída por todas as nossas células, nossos órgãos, todas as partes do nosso corpo, do nosso ser. Descendo pela coluna vertebral. E chegando até os nossos pés. Que nos levam a uma conexão com a Terra, com a Mãe Gaia. Até o coração da Terra, o centro da Terra. Onde a gente se nutre desse amor incondicional de Mãe. Dessa consciência que é o nosso planeta. A gente recebe. Esse amor penetra os nossos pés. E também são distribuídos para todas as nossas células. para todo o nosso corpo, para todo o nosso ser. E com essa união sagrada entre os céus e a Terra, o cosmos, o mundo espiritual e o mundo material. O mundo sutil, subjetivo e o mundo objetivo, concreto. Com essa integração, em comunhão, em conexão consciente com tudo isso. A gente concentra essa energia no nosso coração e emana e expande a partir do nosso centro. A gente vai expandindo para o todo. Para o todo aqui no planeta, para todos os seres, para a natureza, para todos os nossos ancestrais. e para o todo cósmico. E aos poucos, estamos voltando a tensão, movimentando os pés, as mãos. Quando a gente sentir que estamos prontas, podemos abrir os olhos. Tudo bem aí, Gi? Se quiser aproveitar e fazer o seu check-in então, como é que você está chegando? O que está vivo em você agora? Ai, esse centramento é sempre uma delícia, né? A gente chega de um jeito e depois que a gente faz o centramento a gente já está de outro jeito. Eu cheguei um pouco agitada, mas agora eu já me sinto mais tranquila, mais serena. E sentindo essa conexão, né? É muito gostoso, acho que é um pouco disso que a gente experimenta na comunidade, né? Sentir essa... Algo que eu sinto muito no coração mesmo, uma paz assim dentro do meu coração. Eu chego com esse coração quentinho no dia mais frio que a gente está hoje, né? O coração já mais quentinho. Arro! Maravilhoso! Que bom, Gi! Eu também chego feliz da gente estar aqui nesse papo que está sendo gravado, né? Que a gente possa mostrar um pouquinho do que a gente vive em comunidade. E agradecida, agradeço mais uma vez, Gi, a sua disponibilidade, a sua presença, seu carinho, sua presença sempre tão amorosa, desde o começo mesmo do Impulso Eco. Então, eu fico muito feliz, né? Porque é muito gostoso, assim, a gente ir caminhando junto, lado a lado. Mesmo que em alguns momentos a gente não esteja tão junto, se veja pouco e tal. Mas a gente pode sentir, né? Uma conexão mais profunda e eu sou muito grata, agradeço e honro de verdade. Então, Gi, eu preparei aqui algumas perguntas. É um papo, né? Mas algumas perguntas para que a gente possa ir trocando e vamos ver o que emerge aqui. Combinado! Antes de mais nada, vou fazer uma rápida abertura, né? De boas-vindas e falar um pouquinho brevemente do Impulso Eco e da nossa comunidade, né? Que é o tema aqui, para que as pessoas também que depois vão assistir possam se situar. E aí a gente começa o nosso papo, tá? Isso! Então, o Impulso Eco, ele acabou de completar dois anos, no dia 19 de maio de 2022. E, como eu sempre falo, o Impulso Eco é um ser coletivo, é uma consciência coletiva que está a serviço de impulsionar uma nova consciência, de impulsionar a consciência ecossistêmica, né? Essa consciência de que somos todos um, de fato. De que só existe o bem para uma parte se existir o bem para o todo, né? E para todas, todas as pessoas, todos os seres. Então, esse caminho, essa travessia do ego ao eco, né? A gente deixar o ego no lugar dele, mas que a gente possa, de fato, ser a nossa essência, brilhar, expandir, manifestar nossos dons e talentos e fazendo isso juntos, né? Em comunidade, cocriar, nos fortalecermos, nos apoiarmos mutuamente. Então, essa é a proposta do Impulso Eco. E, para manifestar tudo isso, a gente, então, fez um protótipo de um ano da nossa comunidade online de aprendizagem, a comunidade Impulso Eco. Onde a gente, em um ano, a gente teve e tem ainda, né? O nosso grupo de estudos. Em um ano, lemos quatro livros no grupo de estudos. A gente leu o Reinventando as Organizações. A gente leu o Essencial da Teoria U. A gente leu o Capital Espiritual da Empresa. E estamos finalizando agora o Design de Culturas Regenerativas. Nesse um ano, a gente também teve e estamos concluindo agora cinco jornadas. A nossa primeira jornada foi a jornada Mapa Eco, baseada nos arquétipos de desenvolvimento da antroposofia. Todas essas jornadas são jornadas de autoconhecimento e autotransformação, né? Porque a gente acredita que a manifestação de uma nova consciência, de uma consciência ecossistêmica, se dá a partir da transformação. A gente deixar morrer o que precisa morrer para que o novo possa nascer, possa emergir. E essa transformação precisa acontecer desde o nível individual, começando com a pessoa. A gente só pode transformar a gente mesmo, né? Então, essas jornadas são de autotransformação. Então, teve a jornada Mapa Eco, depois a jornada do Ego ao Eco, dentro da comunidade também, baseada na Teoria U. Depois a gente teve a jornada Protótipo em Ação, onde as pessoas começaram a... Os protótipos que começaram a emergir e querer nascer na jornada do Ego ao Eco, as pessoas tiveram chance de aprofundar, de receber feedback da comunidade, de testar esses protótipos. Depois a gente teve a jornada que finalizou agora há pouco, a jornada Pichoniana, baseada na Psicologia Social do Henrique Pichon Rivière, que foi a jornada para facilitadores de grupos, para aprendizagem colaborativa. E a gente está finalizando agora com a vivência da manifestação, que é uma jornada baseada no caminho sagrado, né? No caminho vermelho, no xamanismo. É uma linguagem diferenciada, principalmente para organizações e tudo mais. Mas é mais uma jornada onde a pessoa pode olhar para esse momento da sua travessia, o que está vivo nesse momento, que lições foram aprendidas, que lições estão sendo vivenciadas agora, o que é importante para o futuro, né? O que precisa ser aprendido e integrado para que o melhor futuro possível, o nosso melhor potencial futuro, emerja. E, enfim, é uma jornada bastante interessante também, com uma sessão individual comigo, onde a gente tira as cartas do caminho sagrado e depois numa outra sessão a gente integra tudo. e depois, quando as pessoas querem, tem um coaching circle ainda, para que isso tudo seja dialogado e digerido em grupo também, tendo espelhamento do grupo, né? Então, tudo isso a gente viveu, a gente também teve na jornada os encontros de conexão da tribo, que foram encontros mais fluidos, quando os próprios participantes da comunidade queriam, a gente marcava esses encontros. A princípio a gente tinha datas fixas, mas depois a gente foi na fluidez, no fluxo, percebendo que o mais legal era as pessoas proporem um tema para o encontro, uma data, e aí eles foram acontecendo. Nesses encontros a gente jogou alguns jogos, tipo Mahalila, né? Que é um jogo ancestral, uma jornada da consciência, um jogo super legal, a gente jogou mais de uma vez, a gente fez encontros para falar da nossa vida pessoal, para pedir apoio, para compartilhar, para celebrar, né? Então, foram muito legais também os nossos encontros, e a gente teve também na comunidade as meditações e exercícios inspirativos, que no início seriam apenas para a comunidade, mas a gente acabou com o acordo, né? As pessoas concordando com isso, a gente acabou disponibilizando no Spotify da comunidade Impulso Eco, nas plataformas de streaming de áudio, as nossas meditações e exercícios inspirativos, que estão aí disponíveis, né? Para quem quiser aproveitar. Então, tudo isso a gente viveu em um ano, né? Muitos encontros, muitos centramentos, muitos check-ins e check-outs, né? E muita conexão. Então, depois dessa longa abertura, Gi, a primeira pergunta agora, o que a gente quer basicamente é ouvir as suas percepções, né? Porque eu contei um pouco aqui do que foi desenhado, do que foi prototipado, né? Na comunidade, que é o próprio Impulso Eco, mas agora nada como ouvir as percepções de quem viveu, de quem participou, né, Gi? Então, a primeira pergunta que eu queria te trazer é justamente essa, né? E já te agradecendo, porque você foi uma das entusiastas desde o início da comunidade. Na verdade, para quem não sabe, a Gi também esteve comigo numa das nossas... num dos nossos movimentos de cocriação, de tentar unir pessoas em torno desse propósito comum do Impulso Eco. A Gi fez parte, a gente estudou sociocracia juntos, a gente fez reuniões baseadas na sociocracia, foi super legal. E ali, né, nesse grupo que eu apresentei à comunidade, ali que, de alguma maneira, esse movimento começou a tomar força, e aí eu pude realmente... A gente pôde, né, na verdade, dar esse impulso e começar a comunidade. Então, Gi, conta pra... E agradecendo que a Gi, além de ter feito parte da comunidade, trouxe várias pessoas também, divulgou bastante, disse a menor, e nos apoiou bastante em tudo, sempre, né? Então, mais uma vez, agradeço. Conta pra gente, então, Gi, por que você... O que você sentiu, né, quando você viu a proposta da comunidade, e por que você sentiu de fazer parte? Como é que foi isso pra você? Vamos lá. Acho que é só pra... Antes de eu falar da minha resposta à pergunta, acho que uma coisa legal só em relação à comunidade, de tudo que você falou, ainda teve um ponto que eu achei bem bacana de você trazer também alguns dos encontros dos nossos grupos de estudo dos livros, os autores ou os coautores dos livros, né, que também puderam... Poxa, é uma oportunidade única, né? Pra mim foi, assim, incrível também poder ouvir de quem escreveu, né, o livro, de quem tava ali estudando com muito mais profundidade aquele tema, então isso também foi bem bacana. Não é sempre que dá pra acontecer, né, Carol? Mas sempre que dá, eu vejo que você mexe seus pauzinhos e vai usando as suas conexões pra conseguir trazer essas pessoas pra gente, né, pros nossos encontros, enriquecê-los ainda mais. Então, só pra complementar... Eu vou contar, Carol, um pouquinho de quando a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente, né, e foi, assim, inusitado, porque quando eu encontrei a Carol, foi por acaso no Instagram e me mostrou a jornada da Teoria U por alguma razão que eu ainda... Esses mistérios da internet, né, e aí eu me conectei com ela e tal, e aí nas nossas conversas, né, acho que foi um pouco antes de começar a jornada, ou logo que começou, a gente descobriu que a gente morava na mesma cidade, né, que era Arujá, em São Paulo, que nem é onde a gente mora mais hoje, nem eu nem a Carol moramos lá mais. Mas isso é muito engraçado, porque as duas moravam lá, é uma cidade relativamente pequena, a gente morava em dois condomínios bem próximos, e aí a gente falou, poxa, vamos nos encontrar, né, só que isso foi no auge da pandemia, começou a jornada bem no auge, foi em maio, a pandemia começou em março, né, então demorou, demoraram alguns meses até a gente conseguir se encontrar, mas a pandemia deu uma trégua e em determinado momento a gente conseguiu tomar um açaí juntas lá em Arujá, e pra mim foi esse momento que marcou muito, assim, quando a gente já vinha, né, se conectando além da jornada, então finalizei a jornada e a gente se conectou mais através desse grupo que a Carol comentou, né, estudando sociocracia, estudando o que a gente poderia fazer em conjunto no Impulso Eco, mas pra mim esse encontro presencial marcou muito, porque lá a gente falou bastante sobre a ideia da comunidade, né, e aí a Carol dividiu comigo a ideia, tudo isso que ela contou pra vocês aqui, e eu achei sensacional, eu falei, nossa, tipo, é muito completo, é muito incrível, assim, né, e tenho certeza que vai ser um sucesso, porque muita gente que eu conheço tá buscando mesmo expandir a consciência, estudar esses temas, se conectar com pessoas que também estão na mesma vibração, que estão na mesma busca, né, então desde esse dia eu já fiquei sonhando em como seria essa comunidade, né, meses depois a comunidade começou, e eu realmente fiquei muito empolgada em dividir com a minha rede, né, de amigos, sabendo que tinha algumas pessoas que já estavam nesse caminho, outras que ainda não, mas que eu já sabia que tinha alguns sinais ali despertando pra isso e que poderiam ter interesse, e enfim, várias pessoas toparam, começaram a fazer com a gente, né, fazer parte da comunidade junto com a gente, nem todo mundo conseguiu ir até o fim, mas é uma coisa super natural desse processo, né, acho que é novo pra muita gente, e aí cada um com as suas agendas, mas foi bem bacana ver o movimento de interesse, acho que não teve nenhuma pessoa que eu convidei que não tinha se interessado, né, então ou a pessoa realmente fez parte da comunidade, ou fez parte do encontro inicial, ou falou pra mim, nossa, achei sensacional, não vou conseguir agora, mas quero um dia estar com vocês, né, então pra mim foi um prazer poder fazer parte aí desse nascimento, né, da comunidade. E eu com o filho, né, esse encontro que a gente fez, o meu filho tinha acho que três meses, então foi bem juntinho, assim, né, então foi muito gostoso. E é isso, eu acho que a ideia de estudar algumas obras que eu já tinha começado a estudar sozinha, poder ter oportunidade de estudar junto com outras pessoas, né, poder ter esses encontros com outras pessoas. Eu que vim de uma saída de muitos anos no mundo corporativo, tava num momento meio de um sabático, meio procurando o que exatamente eu ia fazer, eu sabia que eu queria trabalhar como consultora, mas não sabia ainda como fazer isso, vivendo essa coisa da maternidade junto com pandemia, um isolamento muito grande, né, e aí pra mim foi, assim, muito incrível essa ideia de poder me reunir com pessoas que estivessem buscando pelas mesmas coisas, né, estudar essas obras, se encontrar pra poder se conectar, se conhecer melhor, trabalhar o autoconhecimento, então foi tudo isso que me despertou pra querer fazer parte da comunidade. Ai, que demais, Gi! Muito gostoso te escutar e perceber essa ressonância, porque falando do meu ponto de vista, né, às vezes não é simples poder transmitir aquilo que eu sinto que é o impulso eco, como eu sempre repito, o impulso eco não sou só eu, apesar de hoje sou eu que tô energizando, né, conseguir dar a luz e concretizar, materializar muitas coisas, mas eu sinto que são outras pessoas que vão se juntar, porque é uma consciência coletiva, mas às vezes é complexo até de expressar, né, do que se trata, o que é o que eu sinto que é o impulso eco, essa força do coletivo. E é muito bom, assim, conseguir ter desenhado, né, algo como a comunidade, ter me feito entender e ter conseguido de fato prototipar, a gente ter vivido mesmo um ano, né, com altos e baixos, com todos os aprendizados que foram maravilhosos, assim, tudo foi muito rico. Como eu sempre falo, o mais importante pra mim é que aquilo que eu posso oferecer, primeiro lugar é pra mim mesma, em primeiro lugar, né, então eu me percebo muito autotransformada nesse um ano, muita coisa mudou, eu pude deixar muita rigidez e realmente eu consegui estar nesse lugar de sustentação, eu acho, desse campo, né, de aprendizagem, que é autodirigida, que é de adulto a adulto, mas esse campo de sustentação eu consegui fazer isso com leveza porque eu aprendi a fluir sem sofrer, né, e fluir com o grupo, com o que estava vivo, com as necessidades que eu percebia e tudo mais. Então, é muito gostoso escutar, né, do ponto de vista de quem participou e como é e tal. Então, gratidão. E Gi, o que foi mais especial pra você? Assim, você conseguiria talvez eleger alguma coisa que você falou, nossa, ou, enfim, né, o que foi mais especial pra você em ter participado da comunidade? Olha, tem muita coisa bacana, né, tem, assim, o acolhimento, acho que foi uma coisa que eu tava precisando naquele momento meu, como eu disse, tava muito isolada, até de ter saído do corporativo, que a gente faz parte, né, de um grupo, de certa forma. Então, esse acolhimento da comunidade, e essa, pra mim, talvez o que mais tinha sido marcante foi essa sensação de pertencimento, sabe, e pertencer a um grupo de pessoas que te acolhem, que te respeitam do jeito como você é, né, eu acho que tem pessoas buscando pelas mesmas coisas, mas pessoas muito diferentes na comunidade, mas que se respeitam demais, assim, que vibram uma com a outra, e que entendem o momento que uma ou a outra tá passando. Então, eu acho que a gente criou laços tão fortes lá, né, assim, a gente, quando alguém chegava e não tava tão bem de saúde, ou alguém da família não tava bem, a pessoa tem esse espaço de acolhimento, né, pra ela se abrir e todo mundo acolher, ouvir, ajudar de alguma forma que fosse possível. e a mesma coisa ao contrário, às vezes, aconteciam coisas super legais, a gente conseguia dividir ali no grupo, né, e todo mundo vibrava junto e tal. Então, pra mim, isso foi muito gostoso. Acho que, além de tudo o resto, né, de se desenvolver junto, de trabalhar o autoconhecimento com ferramentas diferentes do que a gente tá acostumada. Eu, pelo menos, estando na área de ação de pessoas por muito tempo, tive contato com bastante experiências, experiências de ferramentas diferentes de autoconhecimento, mas as que a gente teve acesso aqui na comunidade foram diferentes, foram especiais, assim, sai daquele mais do mesmo. E, enfim, acho que essa egrégora muito forte, né, que a gente criou entre as pessoas, a comunidade, cada vez que tem os encontros, é uma... como se a gente estivesse no mesmo lugar, assim, numa roda, juntos ali. E eu sempre entrei de um jeito e saí de outro, assim, sempre entrei de um jeito e saí muito melhor. E fortalece mesmo. Tinha muitos dias que eu entrava um pouco desanimada, cansada ou alguma coisa tinha acontecido e eu não tava bem. parecia que vinha uma energia mesmo dessa egrégora que alimentava a gente. A gente sempre... Sempre alguém saía no check-out dizendo que se sentia nutida. Pra mim, essa palavra ficou muito forte. Nunca mais eu consegui deixar de falar, né, que eu tava saindo me sentindo muito nutida. Porque é isso, acho que essa energia dessa egrégora que se forma quando a gente se conecta com as pessoas da comunidade é algo muito incrível. algumas pessoas até usam o termo de cura mesmo, né? De... Enfim... Mas o que pra mim foi mais forte foi isso. Além do aprendizado, enfim, de várias outras... Da transformação, né? Também que eu senti que eu saí outra pessoa também da comunidade, não só dos encontros, mas... Eu percebo essa transformação muito grande. De pensar sobre a vida de forma diferente mesmo. De uma nova consciência sobre as relações, sobre a nossa relação com a gente mesmo, com os outros seres humanos, com os outros animais, com a Terra, com o cosmos, com tudo. Então... Enfim... É difícil, né? Falar só uma coisa... Acho que são... Uma série de coisas, mas acho que deu pra... Deu pra trazer, assim, minha percepção mais latente aqui. Muito bom, Gi. Que legal. Gratidão. E eu também. É impressionante. É... A gente só consegue, de fato, sentir quando a gente tá vivendo. E eu também sentia muito e sinto, né, até hoje... E mesmo aqui, nós estamos juntas, fizemos esse centramento, eu sinto essa força dessa egrégora mesmo, que é o impulso eco, essa consciência coletiva. O poder do coletivo é impressionante, né? Então, todo mundo de coração aberto, falando de coração pra coração, de mãos dadas pra evoluir, pra se auto-transformar, é muito forte mesmo, é muito poderoso, é muito lindo. E eu sinto isso demais também. A cada encontro, eu me sinto muito nutrida. Saio com o cardíaco, assim, meu, expandidaço. É muito maravilhoso. Então, é legal, né, saber que eu também sinto e... E é muito bom, assim, ver como a gente se nutre. Né? Muito maravilhoso. E você me deu o gancho pra minha próxima pergunta. Você falou de transformação. A proposta é essa, né? O nosso propósito juntos é esse. Isso, basicamente, nos auto-transformarmos. É aí que a gente vai ampliando a consciência quando a gente olha pra dentro, né? E trabalha, né? Faz o nosso caminhar. Só que não precisa ser sofrido no sentido de tô sozinha e tem que me virar, né? Então, conta um pouco mais pra gente, Gi. Você participou dos grupos de estudo? Você participou da jornada Mapa Eco? E participou da jornada do Ego ao Eco antes, até, né? Mas foi a mesma que a gente teve na comunidade. Assim, nesse... Falando, especificamente, desse um ano da comunidade. Falando! Falando! É... Conta um pouco mais, assim. Como é que... O que você percebe, assim, que contribuiu com o seu... Com a sua auto-transformação, né? Tem algo que você note de diferente? A Giovana antes, a Giovana depois? O que mudou pra você? O que agregou pra você, assim, de uma forma mais concreta? É... Eu acho que, assim, o que mais... Estou parando pra pensar agora, assim, tentando sentir aqui. Porque, na verdade, foi uma... Eu passei por uma sequência de processos, né? Antes de começar a jornada. Então, um pouco antes de sair do corporativo, eu comecei um curso de instrutora de jogo integral. Foi um curso de um ano. No Ashram, no Guararema, tal. Que a gente trabalhou muito o autoconhecimento. Depois disso, eu fiz uma formação como coach. É... Pessoal e profissional. Também foi um mergulho de autoconhecimento. E aí, um pouco depois veio a jornada da Teoria U, né? Do Ego ao Eco, com você. E depois a gente começou a comunidade. E, pra mim, foi assim... Quando parece que eu vou mergulhando aos poucos, assim, né? Então, todos esses processos, eles finalizaram, assim, nessa minha trajetória desses últimos anos, né? Na comunidade. Então, foi... Foi sendo, realmente, uma jornada minha, né? Mais completa, vamos dizer assim, de... E que não acabou, né? Que tá só começando, na verdade. Mas eu acho que... Na comunidade em si, eu sinto que foi muito forte. Foi... Essa questão toda de... De deixar fluir, sabe? De ser mais leve. De olhar as coisas de uma forma mais leve. De acreditar nas sincronicidades. De acreditar no poder do universo mesmo, né? De uma força maior que nos guia pro caminho que vai ser o caminho melhor pra gente. Acho que é... Fazer a nossa parte. Saber o que a gente quer. Fazer a nossa parte. Fazer as nossas buscas. Mas acreditar que tem uma sabedoria maior. Vai também, de certa forma, guiar pra que as coisas aconteçam da forma que elas têm que ser, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não conseguia participar de um dos grupos de estudo de um determinado livro. Eu ficava muito chateada, né? Poxa, mas não é possível. Talvez não era pra eu estudar esse livro agora, né? Nessa fase da minha vida. Às vezes é porque isso tem que acontecer mais pra frente, enfim. Quando a gente fez o Mapa Eco, essa visão do ser humano com um olhar mais da antroposofia foi algo muito incrível pra mim, sabe? A coisa dos temperamentos e entender um pouco de cada um como aquilo era forte naquela pessoa, mas era complementar pro todo. Eu acho que o que eu sinto mais forte é isso, sabe? A questão da gente trabalhar com... Eu nem consegui participar de culturas regenerativas, mas todas as conversas que a gente teve nos grupos de estudo, nas jornadas, enfim. Me trouxeram muito essa reflexão, sabe? Esse aprendizado de que a nossa vida deve fluir como a natureza, né? A gente não precisa... Eu sou uma pessoa que sempre foi muito controladora. Então, essa rigidez e essa... A gente faz a questão... Eu sou muito processual do processo, do fluxograma, dos indicadores, da agenda, sabe? Tudo muito quadradinho e tentando controlar tudo. Isso acaba adoecendo a gente, né? Em determinado momento você faz isso em excesso. E aí eu acho que a vivência toda que a gente teve nesse um ano me trouxe isso de maneira muito forte, sabe? De relembrar que a natureza tem a sua fluidez e que a gente deveria trair essa sabedoria de Gaia e do universo, sabe? Para a nossa vida, assim. Não sei se eu consegui me fazer entender se ficou complexo, mas eu sinto que isso foi o principal para mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Muita coisa, né? Mas essa resumida que você deu, interessante que eu recebi esse feedback de muitas outras pessoas na comunidade também. Que eu sinto que foi isso, né? Assim, o próprio Impulso Eco e esse ser e estar em comunidade nos pediu essa fluidez e essa leveza. E eu sinto que a gente conseguiu navegar, né? Sinto que essa foi uma das belezas, assim, das surpresas do que emergiu nesse um ano. Porque pensar, poxa, um ciclo de um ano é longo, muda muita coisa, a vida muda e tal, né? E eu acho que essa fluidez realmente foi essencial. Muito bom. E, Gi, o que você acha que a gente pode melhorar, né? Os feedbacks são sempre muito bem-vindos, como a gente fala. A gente está aqui para cocriar, para usar a inteligência coletiva. Então, tudo o que é percebido, que é sentido, que é visto, é importante, né? A gente, que o máximo de pessoas possível do sistema, né? Da comunidade possa também ver, perceber, sentir, para que a gente possa transformar, né? Melhorar continuamente, evoluir continuamente. Então, o que você sente que a gente pode melhorar? É até difícil falar, sabe? Porque eu acho que, como a gente tem essa abertura muito grande, sempre teve, né? Dentro da comunidade, a gente sempre pôde colocar as nossas questões ali, né? E acho que, de alguma forma, sempre tentávamos fazer algum combinado que funcionasse melhor para o todo. Então, é difícil pensar de uma coisa que ficou assim, sabe? De, ah, não, isso aqui tem que melhorar, ficou. Porque acho que tudo foi sendo colocado de uma forma muito natural e muito... A gente teve essa receptividade para o que cada um tinha ali de pontos a melhorar. No meu caso, em particular, eu tenho essa questão desse meu momento da maternidade, né? Que me fez um ano e nove agora. Desde que ele fez um ano, as coisas... A minha rotina começou a apertar um pouco. Então, talvez... Uma próxima rodada é pensar se tem mais pessoas que têm vontade, interesse em pensar em outros horários, sabe? Tem mais pessoas interessadas. Talvez chegar um horário que seja mais dentro do horário comercial. Porque eu, em algum momento, tive que acabar deixando um pouco de participar das reuniões para me dedicar aqui em casa, né? Então, era um horário que eu já não tinha ajuda e aí não conseguia participar. Apesar de estar sempre sendo gravado, né? Então, muitas vezes, quando eu queria saber o que tinha rolado no encontro, o que vocês tinham discutido, enfim... Eu pegava as gravações e, no tempo que eu fizesse, eu estudava, eu assistia. Mas eu sentia falta de me conectar naquele mesmo momento com o grupo. Mas é isso. A gente tem colocado isso sempre no grupo, né? Acho que o que eu estou trazendo aqui não é uma novidade. É mais uma questão... Se tivesse que colocar alguma questão, acho que seria mais essa. Acho que a forma como tudo foi sendo organizado ao longo da... Mesmo das jornadas, como dos grupos de estudo... Eu achei muito bacana a forma como foi feito, sabe? Tudo que a gente usou de ferramenta, para fazer as cocriações, para fazer os resumos... Eu, em algum momento, sentia falta de ter um pouco mais de processo, né? De, não, ó, vamos por aqui, vamos a esse aqui, vamos por aqui, vamos daqui até aqui, vamos seguir o que a gente se propôs a falar aqui. E aí, às vezes, a gente pegava e sentia, todo mundo sentia. Não, vamos deixar fluir, não vamos seguir aqui os tópicos que a gente tinha levantado, por exemplo, de um capítulo de um livro. E aí, né, essa coisa, não, vamos deixar fluir, vamos deixar vir o que está vivo em cada um, depois de ter lido esse capítulo. E eu, com essa minha visão de vida muito processual e controladora, muito me incomodava em algum momento, mas depois eu fui acostumando e eu vi que era fazer muito sentido, né? É, fazer à tona o que estava vivo. E aí, sim, no final a gente passava ali pelos pontos, né? Pelo tópicos, pelo que tinha sido desenhado, para ver se tinha ficado alguma coisa faltando e tal. Mas é isso, talvez se fosse alguns meses atrás eu falaria essa questão de... A fluidez, às vezes, em excesso me incomoda, mas como que eu já estou aprendendo, já estou começando a gostar. E não está mais atrapalhando o meu aprendizado. Então, acho que esses são os pontos, assim, que me vêm agora. Bacana, muito legal isso que você está falando. É recorrente isso, é interessante essa coisa do... Ao mesmo tempo que uma vez eu recebi um feedback assim, nossa, uma pessoa que participou dos nossos grupos de estudos, uma participante da comunidade, falou que eu participei de outro grupo de estudo concomitantemente com os nossos estudos aqui. E, meu, era totalmente quadradinho, a pessoa apresentando lá o conteúdo do livro, não sei o que tal. Cara, eu senti falta dos nossos encontros aqui, que são muito mais profundos, tem muito mais enviados e tal. Então, é isso, né? Acho que vale esclarecer para quem nunca participou do nosso grupo de estudos que é bem fluido mesmo. As pessoas leem, a gente tem um combinado, tem um planejamento de que capítulo a gente vai ler em que data. E, obviamente, esse é o nosso pano de fundo. A gente vai colocando num mural os resumos, os pontos que chamaram atenção, eventuais perguntas. Mas, na hora do encontro, a gente flui com o que está vivo. Usa o mural como referência, mas vai fluindo. E eu reconheço, né? Eu lembro que quando... A primeira vez que eu expliquei que ia ser dessa forma, eu falei, olha, o importante é que a gente pensasse na aprendizagem autodirigida, né? Somos todos adultos e tudo. Vamos trabalhar com o que está vivo. E eu lembro que causou realmente estranheza. E foi também, para mim, um experimento. É como eu acreditava. E, no fim, muitas pessoas deram esse depoimento, né? De que estranharam num primeiro momento. Parecia que faltava estrutura, estava fluido demais. Mas que depois sentiram que fazia sentido, né? Mas muito legal isso. Gratidão, Gi. E sobre os horários, sim. É uma busca nossa poder ter mais pessoas, inclusive, para facilitar os encontros, os grupos de estudos. Não só eu. Um desejo que eu tenho, até porque também sou mãe, é que a gente tenha uma jornada específica para mães, encontros específicos e grupos de estudo específicas com leituras para mães, né? Por exemplo, eu comprei o Cérebro da Criança, um livro que eu super estou a fim de ler, mas eu amo o grupo de estudo. Então, eu quero muito ter esse nicho também no Impulso Eco. Sei que vão chegar mães aí para a gente cocriar essa realidade, porque não dá para estar em tudo. mas legal você ter trazido isso aqui para ficar ainda mais consciente para a gente, assim, a gente não esquecer, né? Os sonhos aí, o que a gente sabe que quer manifestar, enfim. Gi, acho que caminhando já para o nosso final aqui, queria mais que você... Primeiro, assim, tem algo mais que você queira ressaltar, que você queira comentar ou perguntar? Algo que seja vivo aí? Eu acho que tem esse sonho de a gente um dia querer encontrar a comunidade toda fisicamente, né? Mas, enfim, também não é uma novidade, porque é algo que a gente tem falado no grupo, mas acho que o que me veio agora de trazer isso, dessa vontade que dá de a gente poder um dia se encontrar todo mundo, né? De poder fazer isso de forma presencial. Mas eu fico muito feliz, porque, assim, eu acho que a gente pôde ter encontros muito profundos que, como eu disse, era como se a gente estivesse junto, né? Muitas vezes eu senti que era como se a gente estivesse no mesmo ambiente. E no meio de pandemia, cada um morando numa cidade, cada um com uma questão familiar ou pessoal diferente. E estávamos todos ali, né? Juntos. Mas... Tem alguma coisa que tinha vindo aqui na minha cabeça, mas agora me fugiu. Mas depois eu te travo quando eu vou voltar de novo. Mas acho que é isso. Acho que deu para passar pelos principais pontos. O quanto que, para mim, foi realmente transformador, do quanto que eu aprendi. Uma coisa que aconteceu na minha vida é que... A gente estava falando disso um pouco antes, né, Carol? As vidas das pessoas acabam sendo transformadas e, às vezes, nem elas se dão conta de que um pouco foi resquícios do que a comunidade deixou dentro delas. ou nem resquícios, ou o principal, enfim. Eu, por exemplo, me mudei de um apartamento para uma casa e eu tinha muito forte dentro de mim uma... uma questão de que eu queria estar mais perto da natureza, de que eu queria estar num lugar mais aberto, mais... e eu sentia uma energia pesada no lugar onde eu estava, né, no apartamento. E... parando para pensar e a gente conversando assim, eu falei, nossa, eu acho que tem muito, muita influência do que eu vivi na comunidade. Não só na comunidade, mas desde a jornada, né, do ego ao eco. Porque eu acho que desperta dentro da gente essa consciência, né, de estar mais próxima da natureza, e de estar mais perceptível, assim, mais sensível, sabe? para captar as energias do lugar onde você está, né, das pessoas, do ambiente, enfim. E eu sinto que isso fez parte dessa minha transformação, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade mais apurada para questões energéticas, para essa vontade mais forte de estar perto da natureza, né, de... enfim, poder me conectar com mais profundidade com as pessoas, de trabalhar a minha escuta, acho que a gente trabalha muito a escuta, a escuta empática. Então, enfim, me lembrei desses pontos aqui que eu queria deixar nesse meu depoimento sobre a comunidade. isso foi muito forte para mim. Nossa, muito lindo, muito lindo. Gratidão, Gi. Maravilhoso sentir, te escutar. Gratidão mesmo. E você falou do encontro presencial, assim, a gente tem planos, né, de fazer um retiro mesmo, onde a gente vai poder vivenciar coisas presencialmente e nos vermos, nos abraçarmos, e vai acontecer no momento certo. Como é do nosso perfil, né, estamos no fluxo, no flow, e tudo vai nos mostrar, né, quando for o momento vai acontecer. Exato. O universo vai nos encaminhar, né. É. A gente vai sentir. Para fechar, Gi, então, queria que você fechasse, assim, com uma coisa mais papum, assim, o que que é o Impulso Eco para você? O Impulso Eco para mim é um encontro mesmo de almas, de pessoas que buscam pelo seu crescimento espiritual, que buscam uma nova consciência, que querem aprender juntas. Eu acho que é isso, assim, o que vem mais forte para mim é isso, é esse encontro, sabe, de pessoas que buscam pela mesma coisa, que querem aprender juntas e se conectar e em prol de desenvolver no mundo, ampliar essa consciência e fazer a parte que for possível para melhorar onde vivemos, né. que é isso, eu falei o que veio, o que veio agora, assim, sem pensar muito. Maravilhoso, maravilhoso. Gratidão, Gi. Então, é isso, se você quiser deixar mais algo aqui que você queira trazer, e aí a gente pode fazer o nosso check-out. te agradeço mais uma vez, celebro a tua presença, a tua energia, a tua transformação, o teu caminhar, e seguimos conectados. Gratidão. Saio feliz e honrada de estar aqui com você. Ah, eu... Umas palavrinhas finais aí. Pera, você me agradeceu tantas vezes, mas eu é que tenho que te agradecer, né, porque eu sinto que muito dessa minha transformação nesses últimos anos teve você ali como facilitadora e, enfim, tanto como sendo a principal... a principal pessoa ali, né, ainda é a principal pessoa à frente do Impulso Eco, né, quem criou, desenvolveu o Impulso Eco ainda tá à frente, apesar de a gente tá da vez mais cocriando, né, eu me desenvolvi muito e muito foi por esse seu impulso, por você acreditar nesse impulso e fazer algo com aquilo que estava dentro do seu coração. Então, eu tenho muito que te agradecer por ter feito parte dessa minha transformação. Estar fazendo, né, ainda não acabou. E por me permitir... Essa... 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 Não é facilitadora, a palavra me fugiu agora, mas por ser essa pessoa de... Fazer com que essas conexões aconteçam, né, por sustentar essa egrégoria durante todo esse tempo da comunidade, por, enfim, ter esse agente mesmo de transformação para as nossas vidas. Então, eu também tenho muito a te agradecer e... Quero deixar aqui dizendo que eu quero muito continuar fazendo parte. Falei que a gente vai ser a primeira rodada aí da comunidade, mas quero que isso não tenha fim, né. Quero estar com vocês crescendo, pra sempre que a gente possa ter essa conexão forte e continuar aprendendo juntos e crescendo juntos. Acho que isso é uma coisa que eu queria deixar aqui. Eu saio... Como eu disse, é difícil não usar mais o hashtag nutrida, né, de uma das nossas colegas. Mas eu saio, eu saio nutrida e saio... Toda vez que eu converso com você ou que a gente tem os encontros da comunidade, saio muito esperançosa, assim, sabe? Parece me dar um gás, assim, de uma energia de, tipo, nossa... Tu vai ser melhor. A gente tá se desenvolvendo, tem desafios, mas me dá um... Um brilho, assim, uma vontade de viver, sabe? Eu saio com essa vitalidade mais... Aflorada, assim, mais revitalizada, talvez seja a melhor palavra. Eu nutrida e revitalizada. Que delícia! Arrô, 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 arrô. Arrô! Gratidão de... Espero que a gente possa ter ainda muitos e muitos encontros e papos como esse. Ai, espero também. Gratidão mais uma vez. Tá bom? Tá bom. Beijo enorme. Deixaria gente… Gai place una de Deus e todos nós, amortes de Dir 많이 Fredericia. yeah, Tioатели and others, um bar pessoal foi investido, nós queremos saber que...